Eu comparo a vida de um homem sem Deus Como a folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar Vestido e perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz, nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra Sião Assim vou cantando e almejando ao céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre, miserável, só pensa em pecar